O delegado de Parnaíba, o delegado regional de Parnaíba, João Rodrigo Luna, ele pediu exoneração da função que exercia, não do cargo de delegado, é importante que se ressalte, porque muita gente confunde, né? Ele pediu exoneração do cargo de delegado regional de Parnaíba. Ele alega que podem, diante da sua atuação, surgir denúncias vazias, denúncias falsas, na Corregedoria de Polícia Civil. E, claro, antecipou-se porque entendeu estar mexendo em alguns vespeiros da política parnaibana. Certas pessoas em Parnaíba não podem ser investigadas. E o delegado disse claramente, na sua justificativa postada em redes sociais, que, para ele, não importa a função, não importa se a pessoa é nobre, né? Porque aqui nós temos uns nobres, alguns de sangue azul, que não podem ser alcançados pela lei. Não importa, todos têm que ser alcançados pela lei. O império da lei é um Estado legalista. Então, não se pode absolutamente proteger alguns em detrimento de outros. É lamentável que haja esse tipo de coisa ainda, em pleno século XXI, no Estado do Piauí, e numa das maiores cidades do nosso Estado, a segunda maior cidade do Estado do Piauí, que é a Parnaíba. O delegado colocou o seguinte no seu pedido de exoneração. Existe interferência da gestão. Ou seja, o governo, a gestão é do governo, gestão de polícia civil, a delegacia geral de polícia civil, é um cargo indicado pelo governador, de confiança irrestrita do governador, e, portanto, é quem dá as cartas, é quem faz a gestão da polícia civil do Estado do Piauí. De modo que, se existe ingerência de gestão dentro da estrutura da delegacia regional de polícia civil de Panaíba, essa ingerência é praticada pelo governo do Estado. A denúncia feita pelo delegado é contra o governo. Só que ele não quer polêmica, tanto é que vários jornalistas tentaram conversar com ele, e, posteriormente, ele não atendeu a nenhum, não deu declarações, não deu entrevistas. Ele apenas colocou esse posicionamento, que eu considero extremamente grave, o delegado de polícia, que renuncia ao cargo de delegado regional de uma das regiões mais violentas, para que se tenha ideia, o prefeito de Panaíba, ele chegou a pedir apoio ao presidente da República para que a Força Nacional de Segurança atue naquela região litorânea do Estado do Piauí. Isso acontece por quê? Porque a violência e o crime saíram completamente do controle da polícia militar e da polícia civil do Estado do Piauí. E isso acontece por quê? De acordo com essa declaração do delegado João Rodrigo Luna, acontece exatamente em função da ingerência. A gestão da polícia civil não atende, não alcança os propósitos nobres de garantir a segurança ao povo parmaibano e ao povo do Piauí. Isso é lamentável e precisa ser modificado. Só quem tem força para modificar essa situação é o nobre povo do Piauí, é a própria população do Piauí, de maneira soberana, de maneira legítima, repudiando esses políticos do PT, que estão no poder há mais de 20 anos e até hoje não conseguiram resolver o problema da segurança pública aqui no Estado. É isso.